Olá pessoal, Carlos Siqueira, vamos para mais um vídeo, vamos para mais um vídeo, é isso aí, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, esse é o DSL Olhando a Cidade, mostrando para vocês tudo que Belém e região metropolitana tem rios, terapés, praia, praças, enfim, tudo que você tem direito, pessoal, hoje eu estou aqui na Bucólica, Ilha do Mosqueiro, a gente está fazendo uma sequência de vídeos mostrando que tem de bom aqui na nossa ilha, essa aqui é a Praia do Paraíso, ela faz parte dos circuitos das 15 praias que tem na Bucólica, eu vou mostrar para vocês hoje a orla, a beira-mar, um pouco da praia, a maré está cheia, então está sendo um pouco inviável fazer essa filmagem andando pela praia, fica meio difícil, mas a gente vai mostrar o que a gente pode para vocês, hoje, você que está nos assistindo agora, eu convido, tá, pra você vir conhecer Belém e Ilha do Mosqueiro, não te esquece, COP30, é, isso aí, COP30 em novembro de 2025, como é que eu falo, passa rápido, chega rápido, vem participar desse grande evento, que é a primeira vez no nosso Brasil, é, e Belém, né, foi contemplada pra, é, receber essa população estrangeira que vem conhecer o nosso Brasil e o nosso estado do Pará, e, principalmente, a capital, onde vai ser realizado esse grande evento, vocês estão todos bem-vindos, tá, pessoal, não te esquece, você que chegou agora, inscreve, você que já é inscrito, muito obrigado, vai lá, faça seus comentários, é isso aí, eu estou te esperando, vem pra Belém, conhecer a Ilha do Mosqueiro, vamos pro vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Se inscreva. 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 E... Se inscreva. E... 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí